A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Açú vai realizar, nessa sexta-feira, uma Tarde Alegre. E a gente vai conversar agora com a diretora executiva, psicopedagoga Maria Cleide Mar. Qual é o objetivo principal dessa programação? Bom dia a todos. Desde já quero agradecer essa parceria que temos com vocês. E quero dizer que essa Tarde Alegre é um dos eventos que a PAI promove para arrecadarmos fundos para a melhoria da nossa instituição. E essa Tarde Alegre vai acontecer, como você falou, na sexta-feira, dia 29, no Clube da Caerne mais conhecido, onde nós estaremos abrindo essa tarde tanto para os apaianos quanto para a sociedade e a suência. As nossas crianças precisam de um pouco de lazer. E aí a PAI está proporcionando essa Tarde Alegre, onde tem como entrada livre. Todos podem ir, os pais podem acompanhar seus filhos. E lá nós estaremos patrocinando o quê? Não patrocinando, mas promovendo o quê? Tem os lanches que serão vendidos, tem os pula-pulas, tem os Homem-Aranhas que vão estar lá para alegrar a galera. Também temos o X-Box, que eles amam brincar. Então, assim, nós estamos promovendo para as crianças tanto uma parte de diversão, como também estamos proporcionando ao pai estar com essas crianças nesse momento de alegria, porque a gente também tem um outro objetivo por trás disso. Além da arrecadação de fundos, conseguir tirar um pouco as crianças das telas e estar brincando como sempre eles fizeram, brincar. Então, a Tarde Alegre da PAI, nossa segunda Tarde Alegre, viu, gente? A primeira foi fantástica e estamos esperando que a segunda também seja com a participação de vocês. Assistente social aqui da Associação Tereza Raquel conversa com a reportagem da Nossa Princesa também a respeito dessa Tarde Alegre que vai ser executada nessa sexta-feira. Ela vai falar um pouco mais a respeito disso e também nos dá os detalhes de como a comunidade pode participar e contribuir com a PAI Açú. Agradecer a parceria que temos em conjunto com vocês e dizer, exemplificar aqui para vocês, que a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI daqui de Açú, é instituição não governamental e filantrópica. Ela depende dessas doações, da contribuição da sociedade civil e o intuito maior dessas ações que nós realizamos durante o ano é justamente arrecadar fundos para ampliar os serviços, melhoria de atendimentos, promover a melhoria de qualidade de vida dos nossos atendidos. E a Tarde Alegre é uma dessas ações que nós realizamos aqui. O Serviço Social em parceria com toda a equipe, diretoria executiva da instituição, os pais também. Nós temos um projeto dos pais que apoiam e estão engajados também. é que a gente já abre o convite para a sociedade civil para estar presente na nossa Tarde Alegre, contribuindo com essa ação. Estamos em construção, na finalização de um projeto muito importante, que é a reabilitação do CER2 aqui na PAI. E com essa habilitação, nós iremos ampliar os serviços aqui, a quantidade de serviços e melhoria nos atendimentos que os nossos atendidos já têm aqui. Então, nós convidamos a sociedade, os pais a se fazerem presente também, para estar engajados, apoiando nessa causa e nos atendimentos. Então, eu deixo aqui o convite aberto a toda a população, para que não só as nossas crianças atendidas e seus pais, mas que a sociedade, de forma em geral, esteja com a gente nessa causa. Alexandre Varela, ele vai detalhar para a gente quais são os atendimentos que serão beneficiados através dessa arrecadação de fundos pela Tarde Alegre aqui da PAI. O objetivo dessa campanha de arrecadação de fundos é justamente isso, ampliar essas salas que estão sendo construídas, buscar mais profissionais e ampliar os atendimentos, que hoje a gente tem atendidos 310 pessoas com deficiência, na verdade, e que a gente totaliza no mês em torno de 1.240 atendimentos só ambulatoriais e pedagógicos. Aí a gente ainda consegue ampliar esse atendimento com o atendimento às famílias, que a gente consegue um atendimento de mais de 2 mil atendimentos semanais, semanais, que quando a gente vai contabilizar isso aí dá bem mais de 10 mil atendimentos mensais. E isso aí é uma alegria para a gente, porque a gente consegue trazer mais dignidade através de tratamento psicológico com fonoaudióloga também, com psicomotricista. A gente faz um desenvolvimento integral da criança. Existem as leis que favorecem a integração dessas pessoas, mas hoje não é efetivada integralmente. E isso a gente consegue trabalhar dentro da APAI uma forma de autonomia dessas crianças e adolescentes e também pessoas adultas que têm deficiência física. E às vezes somente a APAI é a única atividade lúdica, atividade educativa que eles têm. Lembrando que a APAI de Açú, ela não atende somente ao público da nossa cidade. A gente tem uma ampliação em todo o Vale do Açú e isso mostra a força e a importância que a APAI tem na nossa cidade e região. A campanha Ampliando Horizontes ela está ainda em ativa, certo? E precisando da ajuda de todos, de toda a sociedade da Açúense, certo? A campanha Horizonte mais espaço, mais cuidado, mais oportunidades. Você, qualquer pessoa pode contribuir através do nosso PIX, certo? Que é o CNPJ da nossa instituição que é o 02-257-568-1000 ao contrário, 70. Você contribuindo, você vai estar ajudando todas as crianças com deficiências a melhorarem a sua qualidade de vida, a integração social e também você vai estar ajudando hoje 310 famílias e futuramente bem mais. Isso aí é o objetivo da APAI e a gente conta com a parceria e colaboração de todos vocês. Obrigada.